Gente, começando mais um novo vídeo de Cacho Levanha, a harmonia de inossância De inossância, eu acho que é de inossância A harmonia de dissonância Dissonância, droga Gente, começando mais um vídeo de Cacho Levanha e a harmonia de dissonância Apresentado por minha inscrição, seja um mundo bem-vindo Peseja, deixe o like, pinta o tom de inscrição para mais detonados Vou enviar a sala da ilusão Uma coisa aqui 1660 Life Marks Up Life Marks Up Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.